Pra mesa, falta esse cara falar no ao vivo, tá ligado? Aqui, mano, você tava falando várias coisas ali que eu falei Caraca, como esse cara manja tudo isso? E o que a gente pode esperar hoje aí do programa com o Fabrício e o Papo de Bruxo, meu brother? Ah, o primeiro ponto que eu venho trazer é a desmitificação Porque você ouve muito as pessoas baterem em cima do Que homem não cultua Lilith Por diversos fatores e as pessoas elas não buscam as fontes históricas, né? Elas bebem ali das fontes alguma coisa ali do Midrash Alguma coisa mencionado no Zorra, no alfabeto de Benzirá Mas existe todo um movimento que criou esse mito sobre Lilith Então, você ouve A primeira coisa que você vai ouvir de alguns grupos Que Lilith, homem não pode cultuar Lilith Essa é a primeira coisa, é a coisa mais comum que você escuta A segunda coisa mais comum é Que quando um homem casado cultua Lilith O casamento dele vai se destruir ou ele vai mudar a sua orientação sexual Acho que vocês já ouviram esse tipo de falácia E uma coisa interessante, eu já começo por aqui Sou casado, muito bem casado há 13 anos Sou pai de 5 meninas Minha esposa é sacerdotisa de Lilith A Hilary Mandar um abraço pra ela, tá aqui no chat E nós fazemos vários rituais juntos Pra várias áreas da vida Porque Lilith também não é só a deusa da sensualidade, da sexualidade Você pode trabalhar várias faces de Lilith Assim como qualquer outra deidade As pessoas tem muito isso de colocar a deidade dentro de uma caixinha de sapato E falar assim, olha, tu só serve pra isso E não é bem assim Quando você conhece a profundidade de Lilith Que a gente vai já começar a falar disso Você vê que você tá olhando muitas vezes só a ponta de um iceberg Então o primeiro ponto que eu quero falar É sobre a queda dos personagens, a queda das máscaras Quando você se aproxima de Lilith Não é que Lilith vai fazer você mudar a sua orientação sexual Não é que Lilith vai fazer você ser uma pessoa com uma sexualidade vorais Uma devoradora de homens Lilith apenas tira de você aquilo que tá lá dentro Aquilo que tá dentro de você O cara que ele quer ser gay e não é Ele vai ser, né? Exatamente Então às vezes a pessoa fala assim Ah, começou a cultuar Lilith e se declarou homossexual Primeiro que a orientação sexual não se muda Você nasce aquilo e você às vezes só precisa Por todo o aspecto social, o aspecto da nossa sociedade hoje Do preconceito, da questão do patriarcado que nós vamos abordar Você leva tempo pra sair desse armário E Lilith ela te dá esse empurrão Ela faz com que você enxergue quem você é de fato, de dentro Ela traz a tua sombra que tá lá dentro pra fora Pra que você olhe pra ela Então não existe essa de você se tornar uma pessoa devassa Mudar a sua orientação sexual Muitas vezes você já tem uma certa inclinação à devassidão E Lilith vai colocar isso pra fora E por que ela faz isso? Pra que você possa trabalhar essa sombra Pra que você possa fazer com que isso fique de certa forma amigável Porque qualquer, e eu já começo por aqui Qualquer idiota passa uma vida inteira enfrentando seus monstros Cabala ensina que o sábio é aquele que olha pra sua escuridão A abraça e entende que ela faz parte da natureza dele Assim como o sol nasce e se põe todos os dias Pra que a lua venha com seu esplendor Assim é a sombra É interessante você, a gente falar desse aspecto de luz e sombra Porque muita gente fala muito uma coisa A luz vence a sombra E isso é falácia Só é você olhar os buracos negros Eles enrolem a luz o tempo todo Eu só tenho uma percepção de que eu preciso de luz Se primeiro eu compreender a minha sombra Ninguém busca a luz quando está na claridade Você precisa estar primeiro Consciente da escuridão que habita em você E quando você tem consciência dessa escuridão Você expande essa luz Esse é um processo eterno É o autoconhecimento É o autoconhecimento E eu vou falar pra você esse lance de luz e escuridão Eu ia exemplificar aqui, Fabrício Com um negócio que aconteceu aqui Mesmo com você aqui Cara, da última vez que a gente se encontrou aqui Foi num momento ali Que estava meio escuridão aqui no estúdio Conturbado Estava meio conturbado E Fabrício, naquele dia lá Eu cheguei e falei aqui que tinha adotado uma cachorrinha Que foi a minha cachorrinha Diana E aí eu cheguei aqui e mostrei a foto pra todo mundo Mostrei pro Fabrício Eu falei, pô Fabrício O Fabrício falou que gostava de bicho pra caramba Cheguei e falei pra ele É, então, adotei o cachorrinho Levei um pacote de ração lá Estou direcionando pra doar os cachorrinhos Agora só falta castrar a cachorra lá Que tá complicado lá Que é a mãe dos cachorros O Fabrício chegou pra mim e falou assim Quanto que é pra castrar a cachorra lá? Em três dias Já estava a cachorra lá no hospital veterinário Fez a castração e está bem pra caramba Existe um ensinamento profundo da Kabbalah Que diz assim Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca E outra coisa interessante As pessoas sempre falam assim Ah, você trabalha com Lilith Então você é mal Você é o sangue escorrendo aqui Tem que se vestir de preto E você é mal Quando há uma necessidade De você colocar Marte pra fora Quando há uma necessidade De você trabalhar, gevurá Que é o aspecto da ação Da guerra, do fazer Mas o interessante é que Na mesma linha da Kabbalah Onde está gevurá Existe Hesed E o que nós aprendemos com isso? Hesed e gevurá na mesma linha Significa que você não pode ser Demasiadamente bom Mas você também não pode ser Demasiadamente alguém da guerra O tempo todo Existe um contraponto Quando você encontra esse contraponto Você consegue acessar Da at pra baixo E você consegue acessar Em cima de Hesed Você vai conseguir chegar Até a coroa Malrute Entendeu? Subindo pelo caminho Do raio Tá? E voltando ainda Esse contraponto de Lilith Como a gente está falando Da desmistificação Outra coisa é que as pessoas Falam muito sobre Lilith Que Lilith só trabalha Amor Sexualidade Tá? Amarração Né? O pessoal fala muito de amarração Não que ela não faça isso Tá? Fala sobre empoderamento feminino Exato E aí Um ponto bem lembrado Ela trabalha também tudo isso Nós vamos abordar daqui a pouquinho Se eu lembrar, tá gente? Eu tenho TDAH Então às vezes eu Eu tenho um É normal Eu fujo do assunto Aí vocês me trazem de volta Mas O que que é o empoderamento? Quando as pessoas falam sobre empoderar-se Elas acreditam que o empoderar É você ou diminuir Ou enfrentar o sagrado masculino Sendo que assim como existe a luz e as sombras Existe a polaridade masculina e a polaridade feminina A polaridade masculina e a feminina Ela tem dois papéis importantes A coluna da esquerda da árvore da vida É a coluna do acolhimento A coluna da direita É a coluna da ação Do enfrentamento E uma coisa interessante dentro disso É que a coluna do pai Tem o papel de te ensinar a enfrentar Te empurra pra vida Mas é a coluna do feminino Que te abraça Então quando eu tenho desequilíbrios nessa coluna Eu tendo a atrair pessoas que estão com esse mesmo nível de desequilíbrio Então eu tenho que trabalhar E aqui vale ressaltar que eu não estou falando pessoal De orientação sexual Eu estou falando de energia Vai existir rituais Em que eu vou precisar trabalhar o que? O esplendor Tiferete A beleza A organização E isso é um aspecto feminino Por exemplo Quando eu olho aqui o ambiente Nós temos aqui a decoração Nós temos a mesa O aspecto feminino Mas pra que isso pudesse ser realizado Nós precisamos do que? Nós precisamos da ação E a ação é masculina E não existe um maior do que o outro E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui É que tanto o feminino precisa do masculino sarado Como o masculino precisa do feminino Os dois tem a mesma altura O mesmo nível Porém cumprindo papéis diferentes A mesma importância A mesma importância Então Fabrício A gente pode dizer Que aquela pessoa lá Que tem gente que fala assim Pô eu tenho Dedo podre Eu só arrumo O cara que é violento O cara que Quer Quer me deixar pra baixo E tal É porque ela tem um desequilíbrio ali Que Exatamente Que tá fazendo ela atrair esse tipo de pessoa Realmente ela tem um dedo podre O que que acontece Ela tá vibrando Geralmente em oitavas mais baixas Os deuses Eles sempre vão trazer pra você Independente da deidade que tu cultui Eles sempre vão trazer pra você Exatamente aquilo que você acha Que você merece Então voltando a esse ponto do empoderamento O que que é o empoderar-se? É primeiro Eu trabalhar em mim Não é eu mudar minha aparência Eu mudar meu pensamento Pra agradar o outro Ou pra enfrentar Ou pra provar Que eu sou melhor do que o outro É eu mudar por mim Pra que eu consiga me olhar E me aceitar No momento em que eu me aceito Eu recebo do universo melhor A Kabbalah nos ensina Que não se enche uma taça Que já tá cheia Se eu tenho uma taça Onde eu sempre estou aceitando do universo O cara que me espanca O cara que não me respeita O cara que é agressivo O cara que não me honra O universo vai dizer assim Ele tá satisfeito com isso Então continue enviando No momento em que eu começo A esvazer essa taça Dizer o não 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 é isso mais que eu quero pra mim E passe o tempo que passar Não é esse O tipo de ação que eu quero na minha vida O que que vai acontecer O universo entende Que aquilo não me cabe mais E aí ele começa A mudar A vibração E ele começa a trabalhar Em oitavas mais altas Pra que eu receba O melhor disso E a gente vê dentro disso Uma coisa muito comum Que vai de Totalmente fora Do que realmente Lilith é As pessoas falam Ah, porque Lilith Ela Dentro do mito de Adão Ela quis enfrentar o homem Não E Lilith apenas observou Que tanto ela Como o homem Que é Adam Eles vinham do mesmo barro Eles eram feitos Da mesma matéria No mesmo dia Nem maior E nem menor Fabrício, onde é que tá isso? É simples Quando tá lá no Tanar Tanar, pra quem não sabe É o Antigo Testamento Conhecido aí como O Antigo Testamento Diz o seguinte Que Deus criou todos os animais Macho e fêmea O criou Sim E quando ele fala Criou todos os seres Macho e fêmea Nesse processo Isso vai estar No Zohra Isso tem Essas explicações No Talmud E nós estamos aqui falando Um pouquinho dentro Da parte judaica da coisa Porque tem a parte Mais pra trás Ele tá dizendo que ele criou Todos os seres Mas lá na frente Tu vai ler Que Adão caiu Um profundo sono E da sua costela Ele cria Eva E Adão diz o seguinte Essa agora Essa agora Uma questão de semântica É realmente Carne da minha carne E osso do meu osso Essa agora Ou seja Ele estava se referindo A uma ação Que aconteceu no agora Porque na ação anterior Não era carne da carne dele Nem osso do osso dele Eram dois seres Vindo do barro E olha só Que interessante O que a cabala ensina As pessoas pensam Que Adão e Eva Lilith e Adam Eles foram feitos Separados Não Eles foram criados No mesmo ser A luz e a escuridão O masculino e o feminino E eles são Separados Existe ali uma dicotomia E eles se separam Dessa separação O sagrado Se separa O sagrado masculino Do feminino Pra que lá na frente Eles possam se alinhar Porém Lilith observa E aí nós já vemos Os primeiros indícios De toda a filosofia Patriarcal Ela observa Que Adão Queria ficar por cima Isso não é apenas Ali no 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 ato sexual Isso é uma metáfora Em que Adão Estava se sentindo Superior A Lilith Na superioridade E ela por não Aceitar isso Porque ela não queria Ser maior do que ele Mas ela queria ser igual Porque os animais O macho e a fêmea E todos os outros seres Eram iguais Ela queria ser igual Mas hoje se prega Que o empoderamento É a mulher Ser maior É a mulher Querer ser mais E não é Nem o homem Pode ser maior do que a mulher É porque A gente sabe o que Acaba acontecendo Até com o passar do tempo Mas se torna tudo ao contrário Exato Aí daqui a pouco É o homem lutando Para ser igual Aí depois ele vai E passa isso Aí depois é a mulher Depois lutando E tem uma briga eterna E fica nessa dualidade Mas a minha dúvida é o seguinte